Olha só, a gente começou o programa também falando sobre acidentes de trânsito. Um acidente aconteceu agora há pouco, nossa equipe voltou do local faz poucos minutos e já temos as imagens aí que mostram o carro em que uma mulher estava e acabou capotando. Isso foi agora e é pouco mesmo, tá gente? O acidente foi por volta ali do meio dia, mais ou menos, pouquinho antes, né? Mas as informações que chegaram até o momento é que a motorista dirigia sentido Tijucas Canelinha quando ela acabou perdendo o controle da direção deste carro que vocês estão vendo aí e capotou, né? Saiu da rodovia e capotou. Ela já foi socorrida, estava consciente, mas mesmo assim foi necessário fazer o encaminhamento ao Hospital São José de Tijucas. Nós não temos informações sobre o estado de saúde desta vítima. A única informação que se tem é que, graças a Deus, os ferimentos podem ser considerados superficiais. Mas como a gente disse também, ela foi levada para o hospital e aí lá no hospital eles vão fazer uma triagem e uma avaliação para entender exatamente a dinâmica deste acidente e se ela teve outros tipos de ferimentos que podem aí, de certa forma, deixar essa vítima hospitalizada. Esperamos que não, né? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.